Sejam bem-vindos ao nosso canal Orlando Bang Anúncio, com mais anúncios para vocês E tamo ai pessoal, mostrando a sala da D20I, ano 1994, motor Custo, motor Max, quer dizer Motor Max, e localizada pessoal no município de Sinop, pensando na D20I arrumada pessoal O carro tá pronto pessoal, e o valor desse carro, o proprietário, até de 100 mil reais Vocês podem ver, ela tá em ótimo estado, muito conservada pessoal, é 94 viu, lembrando a vocês, é 94, e meus amigos, todos esses anúncios são do OLX né, deixando bem claro aqui, e o link pessoal, tá na descrição do vídeo né, essas mais informações aí que vem deles com a sala da máquina aí, o link tá na descrição do vídeo pessoal, mas olha o conceito desse carro, conceito top, como vocês estão vendo aí, é um excelente carro, motor Max, pessoal, vou dar um sorte de parabéns ó, toda marcada aí, lacradinha o carro tá muito bem conservada pessoal, e ó, é, não com a chave reserva, como vocês podem ver aqui ó, manual pessoal, os papéis da garantia ainda, é, não, o carro tá, e o valor 100 mil reais, meus amigos, o valor 100 mil reais, é como eu falo pra vocês, pessoal, vocês pagarem 100 mil reais no carro desse, mas é um carro conservado, o carro do primeiro dono né, carro muito todo originalzinho, como vocês estão vendo aqui ó, então meus amigos amigos, aí como eu falo pra vocês né, as vezes o barato sai caro né, parecia qualquer coisa mais barato, tão preste né, e aqui tá, vocês podem ver ó, toda bonitinha pessoal, pronto pra trabalhar ou, pra passeio, o carro, é muito arrumado mesmo né. E aí